Certo, eu duvido você ir pra balada sem colocar cílios, sem fazer micropigmentação no som... Ô véi, deixa eu te falar, se você fosse mulher... Isso aqui é meu cunhado, ele vai me ajudar aqui. Se você fosse mulher... E chegasse na balada, a hora que você fosse... Conhecer a mulher melhor, né? E ela tirasse os cílios, a sobrancelha... A maquiagem, o tipo de coisa assim... Na hora H, ia fazer alguma diferença pra você? Pô, mas... Talvez depois... Não, feia pra caralho, mas Alice, né? Agora, se você fosse uma mulher e saísse com o cara... E na hora H, ele arrancasse a peruca... Tem diferença do caralho, não é, velho? Que mais, velho? Pô, velho, você também... Eu fiz uma coisa que provavelmente você não fez. Eu entrei no seu perfil, analisei o tipo de conteúdo que você publica. Percebi que você não cria conteúdo. Você só reage a conteúdo que outras pessoas criaram. Vamos lá. Você tem 130 curtidas em todos os seus vídeos. Você tem 34 seguidores. Mesmo assim, eu vou te responder. A moça que fez aquele comentário preconceituoso... Ela estava fazendo um comentário de uma pessoa que sofria de depressão... E hoje, graças à prótese capilar, segue a sua vida muito feliz. Você se importa com isso? Não, você não se importa porque, pelo que eu vi, você tem cabelo e o seu cunhado também. A dúvida minha é por que você não pegou uma mulher para gravar esse vídeo do lado dela... E você optou por falar de um assunto desse junto com um homem. Por que essas pessoas que querem se aparecer e fazer vídeos como esse... Sempre está rodeado de homens? Isso daí é uma pergunta que eu faço. Pode até ser que você tenha sua mulher, você tenha sua família. Legal. Mas só que você está tentando se meter em um assunto que não faz parte da sua vida. Se você tem cabelo, você já tem mulher, já tem sua família, segue sua vida. Acredito que isso aqui não é um assunto para você se meter. Mas já que você quis se meter, você só tem isso de curtida e isso de seguidor... Porque você não tem conteúdo. Então, você não tendo conteúdo, você tentou se intrometer, dar uma de engraçadão para ver se cola. Mas o seu vídeo tem três curtidas e um comentário que provavelmente é da sua esposa. Você mesmo deve olhar para esses números e se perguntar... Por que eu não sou nada aqui na plataforma?